Fala galera do Youtube, aqui do meu canal eu sou o Jota e ela tá começando mais um vídeo de PES 2020, PES 2020 Mobile A galera pediu muito e eu fui atrás, eu busquei e eu consegui trazer pra vocês os upgrades e downgrades nos jogadores do Flamengo É mano, um dos melhores times aí do nosso queridíssimo Brasil Pra vocês que querem e estão pedindo do Corinthians e de outros times, vamos aguardar sair a demo do jogo agora dia 30 de julho Pra gente ter mais informações, não saiu mais nenhum outro time, eu consegui do Flamengo e alguns jogadores Porque a imagem dos caras lá da E3, eles ficam com a facecam na frente dos overalls dos jogadores Inclusive do Gabriel Barbosa, eu nem sei se é o overall que eu coloquei aí Mas o overall do Gabriel Barbosa, ele já passa acima de 80 provavelmente Mas eu não sei qual overall certo, então é uma suposição apenas o do Gabriel Barbosa No dos outros é oficial, beleza? Então já dê seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito Segue a gente nas redes sociais aqui embaixo pra não perder nenhum vídeo, nenhum conteúdo novo E lembrando que todos esses overalls são no nível 30 Segue a gente na NimoTV, estamos zerando os eventos e fazendo X1 todos os dias lá A partir das 19h07 da noite Segue nós, primeiro link na descrição, beleza? Então sem mais enrolações, sem mais longas, vamos ver quem teve upgrade e quem teve downgrade Nos jogadores do Flamengo, vamos nessa! Primeiramente aí nós temos Trauco, ele não teve nem downgrade nem upgrade É um dos jogadores que manteve o seu overall do 2019 para o 2020 Ele era 74 bola bronze e permaneceu 74 bola bronze Não alterando nem seu over, nem sua cor de bola Trauco é um dos que não sofre alteração no PES 2020 Já o Pará é diferente O Pará sofreu um upgrade, né? O Pará recebeu aí um upgrade de 4 níveis em seu overall O Pará era 72 bola bronze e agora o Pará é 76 bola prata Um grande upgrade aí no Pará Acho que merecido, pois o Pará é um dos melhores laterais na atualidade Apesar da sua idade já um pouco mais avançada que os dos outros jogadores Aí do Flamengo, junto com o Diego, acho que é um dos mais velhos, né? Então o Pará aí recebendo um upgrade em seu overall Passando até ter a cor de bola mudada, né? De 72 bola bronze, o Pará foi para 76 bola prata Rodrigo Caio também sofreu upgrade, né? Rodrigo Caio, no 2019, ainda está no elenco do São Paulo Mas agora ele está no Flamengo e recebeu um upgrade Ele era 76 bola prata, permaneceu bola prata Só que agora ele é 78 bola prata Um dos que recebe upgrade aí, o Rodrigo Caio, no time do Flamengo O Léo Duarte também recebe upgrade, apenas um nível em seu overall O Léo Duarte era 76 bola prata Permanece bola prata no 2020 Mas com um aumento de um nível em seu overall O Léo Duarte agora é 77 bola prata Compondo aí a zaga do Flamengo junto com o Rodrigo Caio O William Arão também recebe upgrade O William Arão mudou até a cor da bola Ele era 74 bola bronze no PES 2019 E agora em PES 2020 junto ao Flamengo O William Arão vira bola prata 77, né? O William Arão ali em volante do Flamengo Jogando muito bem nessa temporada E ele consegue aí um upgrade de 3 níveis em seu overall O William Arão é 77 bola prata O William Arão também recebeu upgrade 2 níveis em seu overall Ele era 76 bola prata Permaneceu bola prata Mas agora ele é 78 Seu overall aí subindo 2 níveis Então agora Coelhar 78 bola prata ali Compondo o meio de campo ali Junto com o William Arão Dois volantes de marcação muito bom ali no time do Flamengo, né galera? Diego Alves é um dos que não sofre nem downgrade nem upgrade Ele permanece mesma cor de bola e mesmo overall 80 bola ouro Diego Alves aí fechando o gol do Flamengo Muitas vezes, né? Conseguindo aí essa façanha Não teve downgrade nem upgrade Na verdade eu acho que ele deveria ter upgrade Diego Alves é um bom goleiro Escaneado agora em 3D Mano, tá incrível essa faça do Diego Alves Tá igualzinho aí, ó Do mesmo jeito que tá no jogo Parece uma foto, mano Diego Alves aí Um dos que mantém o seu overall em PES 2020 A Rascaeta no PES 2019 Ele tá ainda no elenco do Cruzeiro, né pessoal? Ele tá no elenco do Cruzeiro O de Rascaeta aí Mas agora no PES 2020 Ele já vem atualizado no elenco do Flamengo Ele teve uma queda de 1 nível em seu overall Cor de bola permaneceu Bola ouro Mas agora ele é 80 bola ouro Aí o Arrascaeta Um dos que sofre downgrade aí no Flamengo no overall Passando de 81 bola ouro Pra 80 bola ouro O Everton Ribeiro recebe upgrade em seu overall A cor de bola era ouro Permanece ouro Ele era 82 bola ouro E agora é 83 bola ouro Aí o Everton Ribeiro Um dos que sofre upgrade de overall aí no Flamengo, né? O clube do Flamengo é um clube parceiro E isso já era esperado Diferente do Palmeiras O clube do Flamengo recebeu jogadores aí com upgrade, né? Eu não entendi o que a Konami pensou em fazer com o Palmeiras Mas aí está o do Flamengo provando que ela leva em conta muito alguns jogadores do país, né mano? Então o Everton Ribeiro era 82 bola ouro E agora passou a ser 83 bola ouro em PES 2020 O Diego também nem sofre downgrade nem upgrade O Diego era 81 bola ouro no 2019 Permanece 81 bola ouro em PES 2020 Lembrando, galera, que todos esses overalls são no nível 30 Lembrando ainda pra vocês que não temos informações de outros jogadores de outros times Apenas do Flamengo, do Palmeiras, do Arsenal, do PES Legends E a galera nem jogou com o Arsenal A gente nem sabe qual o overall do Arsenal E também do time do Barcelona e da seleção francesa que saiu na E3 Quando sair a demo agora dia 30 de julho A gente vai ter informações do Corinthians Do Manchester United de novo E de outros times também A gente vai ter aí outros overalls aí Além desses que eu trouxe aí pra vocês, beleza? Então aguardem que virá mais por aí Então o Diego permanecendo aí 81 bola ouro Agora nós temos Gabriel Barbosa Ele é uma incógnita Por quê, galera? Porque os caras na E3 estavam transmitindo ao vivo E a facecam ficou justamente em cima do overall do Gabriel Barbosa Dá pra ver que é um 8 Mas a gente não sabe se é 80, se é 81, se é 82, se é 83 Eu não sei qual o overall do Gabriel Barbosa Ele pode ser oscilar de 80 até 84 Porque 85 já é bola preta Então a gente sabe que o Gabriel Barbosa aí pode ter um overall diferente Eu deixei 81, pois eu acho que a temporada do Gabriel Barbosa foi boa Ele era 79 bola prata E agora ele tá no Flamengo aí podendo variar de 80 até 84 no seu overall aí no Flamengo Pois a temporada dele foi boa sim E ele pode ter esse aumento aí de overall, né? Na verdade ele já vai ser bola ouro, tá confirmado A gente só não sabe o overall correto Porque os caras na E3 ficou com a facecam justamente em cima Dá pra ver que é um 8, mas não dá pra ver o restante do overall O que é que você acha? Deixa aí nos comentários Será que o Gabriel Barbosa merece mais que 81? Deixa aí embaixo, hein? Então ele tava no Santos, né? No PES 2019 E agora ele tá no Flamengo no PES 2020 Porque o PES 2019 não tava atualizado com o elenco total do Flamengo Agora ele vai vir no Flamengo com o overall modificado acima do 79 Passando de bola prata pra bola ouro aí o Gabriel Barbosa Já o Vitinho sofreu o downgrade O Vitinho era 81 bola ouro e passou a ser 79 bola prata O Vitinho aí é um dos que sofreu downgrade do PES 2019 pra o PES 2020 aí no Flamengo Então o Vitinho aí é um bom jogador, né? Um jogador jovem sofrendo aí um downgrade de 81 bola ouro pra 79 bola prata O Berril aí sofreu downgrade, ele era 74 bola bronze Permanece bola bronze, só que agora é 73 bola bronze, né mano? Berril aí sofrendo um downgrade em seu overall Infelizmente um dos jogadores aí do Flamengo que recebeu aí um pequeno over pra baixo, né? Um overall a menos O Berril aí sofrendo um downgrade De 74 bola bronze, passou a ser 73 bola bronze O Bruno Henrique em PES 2019, ele era jogador livre Mas agora em PES 2020, ele está no elenco oficial do Flamengo Num dos titulares do Flamengo Ele permanece aí com o mesmo over, né? Como jogador livre, ele era 78 bola prata E permaneceu seu overall Ele é 78 bola prata também no PES 2020 Já Lincoln recebeu upgrade O Lincoln era 72 bola bronze Ele permanece bola bronze Mas agora o seu overall passou de 72 pra 74 Lincoln aí um dos que recebe upgrade do PES 2019 pra o PES 2020 no elenco do Flamengo E por último, mas não menos importante, temos René René sofreu upgrade, né? Recebeu um upgrade O René era 75 bola prata Ele permanece bola prata Só que agora o seu overall passou de 75 pra 77 René também recebendo um upgrade aí de dois níveis em seu overall no elenco do Flamengo pra o PES 2020 Bom pessoal, então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu tentei trazer todos os jogadores do Flamengo Mas infelizmente não tinha como Eu só consegui 16 jogadores Devido ao facecam dos caras da E3 Está em cima de muitos jogadores Ainda faltou bastante jogador ainda do Flamengo Se você sentiu falta de algum Me desculpe, mas eu vou tentar trazer mais informações pra vocês em breve, beleza galera? Lembrando que a demo do PES 2020 sai agora dia 30 de julho Não temos ainda informações sobre o PES Mobile Mas em breve também estarei trazendo informações sobre o PES 2020 Mobile Que também será um sucesso, pode ter certeza Então galera, se inscreve no canal aqui do lado direito da tela que está aparecendo o logo do canal Para mais vídeos como esse do lado esquerdo Assista também os outros overais dos outros times Está aparecendo também aqui do outro lado E se inscreve no canal Deixe o seu like e comente aí embaixo o que é que você deseja ver em próximos vídeos Eu vou ficando por aqui Até a próxima Valeu demais Valeu demais